Qualificado, já temos a maioria, já estamos no ar. Bem, então eu quero agradecer a presença de todos os colegas deputados que estão aqui conosco. Acredito que a deputada Ana também deva entrar, somente o deputado Gerri, que confirmou em função de uma agenda pessoal. Quero agradecer a presença e toda a equipe que está aqui conosco também da casa. E nos termos do artigo 37 do regimento interno, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da comissão mista, que tem como objetivo propor ao poder executivo estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual, constituída pelo ato da presidência número 024, de 20 de abril de 2021. Desta forma, como prevê o regimento da casa, eu abro as inscrições para os cargos de presidente, vice-presidente e de relator desta comissão. Lembrando que eu estou presidindo a presente reunião de instalação da comissão porque sou a deputada com maior número de mandatos, não é com maior idade. Que fique bem claro aqui para todos os presentes. Então, agora, eu estou presidindo e já abro as inscrições para presidente, vice-presidente e relatoria. Abro as falas aqui aos deputados. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, V. Exª está com a palavra. Se o microfone está afundado. Não, já gostaria de propor o nome da deputada Luciana Carminati já para a presidência desta comissão. É justo que ela foi ela que propôs a matéria. E eu acredito aqui, de olhos fechados, que o maior entendimento nós vamos encontrar dentro da área específica ali, do que realmente se trata. Esse problema no estado de Santa Catalina ali, eu acho que a senhora é o nome ideal e indicado para a presidência dessa comissão. Feito essa indicação, eu colho as sugestões dos demais colegas. Deputado Vicente. Senhora Presidente, senhores deputados presentes à reunião, para mim é uma honra estar fazendo parte dessa comissão mista. Eu também reforço o nome da deputada Luciana Carminati, alta conhecedora da área, defensora, e sugiro que ela seja eleita por nós como a presidente, a presidente dessa comissão mista. E também deixo o meu nome à disposição, inclusive encaminhei o ofício, para exercer, se for a vontade de todos, o cargo de relator. Obrigado, senhora presidente. Ok, obrigada. Senhora presidente? Sim, deputado Fernando. Gostaria também de declarar já o meu voto, a senhora como presidente, e também apoiando o nosso querido amigo, deputado Vicente, como relator. Deputado Fabiano, gostaria de se manifestar? Eu quero cumprimentar a você, deputada Luciana, e também aos colegas deputado Fernando Crele, ao sargento Lima, e também deputado Vicente Carro Preso, e dizer que eu concordo com a indicação, deputada Luciana como presidente, deputado Vicente Carro Preso como relator, e para deixar bem democrático e eclético a coordenação do trabalho, o próprio sargento Lima, como vice-presidente dessa comissão. Acho que essa vai ser a eleição mais fácil que eu já participei na minha vida. Nem tem graça, não é? Está muita moleza. As brincadeiras à parte, eu quero então referendar aqui os nomes indicados, se assim vossas excelências compreenderem, para a presidente e eu, deputada Luciane, que presida a Comissão de Educação e Autora do Requerimento, para a vice-presidente, o meu colega, deputado sargento Lima, que está aqui conosco, inclusive, e para a relatoria da matéria, o deputado Vicente Carro Preso. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Desta forma, a partir de agora, então, eu assumo os trabalhos como presidenta eleita e nós apresentaremos na próxima reunião já um cronograma de atividades, de audiências, de reuniões, com o objetivo de propor que o Poder Executivo Estadual, no prazo de 60 dias, no máximo 120, caso a Comissão não consiga concluir, nos 60 dias, mas que nesse prazo, então, nós possamos, enquanto Comissão, aprovar propostas ante projetos de lei que sejam indicados ao Poder Executivo Estadual, para que se melhore, se garanta uma valorização de todo o Magistério Público Estadual. Não vou aqui definir qual categoria, qual função. Quando a gente fala Magistério Público Estadual, nós estamos falando do conjunto dos trabalhadores em educação na rede pública estadual. Ok? Desta forma, eu agradeço a presença de todos os deputados e, logo mais, nos próximos dias, nós estaremos agendando a primeira reunião, então, da Comissão de Trabalho com este objetivo. Muito obrigada aos deputados e obrigada a todos que estão acompanhando esta reunião. Um abraço.